Opa, no vídeo de hoje o tema é a volta da calça angelical. Então galera, eu queria falar aqui um pouco com vocês sobre a atualização que vai estar chegando aí em outubro, né? Mais ou menos na metade de outubro lá pro dia 16. E nela a gente já tem alguns vazamentos de algumas coisas que vão estar chegando. A gente sabe que toda atualização é o modo lobby, a gente ainda não tem muitas informações sobre como vai ser esse lobby. Só que ele vai ter uma temática de Halloween. Então já espere aí alguma coisa mais a ver com abóboras, algo assim com a cor mais lá puxado pro azul e pro laranja. Outra novidade é a questão da nova personagem que eu tinha comentado com vocês. Lá na comunidade que é aquela personagem com a roupa lá de quem trabalha em uma oficina, né? E essa personagem a gente ainda não sabe a habilidade, eu quero que você comente aí embaixo qual que você acha que é a habilidade. Eu li alguns comentários da galera na postagem e é como eu tinha pensado. A galera pensou mais ou menos igual a mim. A gente imaginou aí uma habilidade que tem a ver com colete. Ou a galera comentou também em melhorar o carro. Eu acho que não tão a ver com o carro. Talvez ela possa aí melhorar o colete, o capacete, fazer mais ou menos igual aquela ferramenta que tem lá no modo clássico. Que você upa aí ou você melhora, ou você, tipo, conserta o colete e o capacete. Talvez ela tenha alguma habilidade nesse jeito aí. Sobre a calça angelical, galera, ela vazou uma nova caixa. Uma nova caixa que só tem itens comuns e raros. Ela não custa tantos diamantes e ela vende só itens permanentes. Mais ou menos como a gente tem a mecânica aí da caixa de calça, caixa de camisa e outras caixas que você sempre ganha o item permanente. Só que nela só tem itens raros e incomuns. Os itens azulzinhos, os itens verdinhos. E um dos itens verdes que a gente tem, que todo mundo gosta, é a calça angelical. E nessa caixa é confirmado que vem a calça angelical. A gente só não sabe quando essa caixa vai chegar aqui no Brasil e qual vai ser o preço dela. Mas essa calça angelical vai estar voltando aí logo, logo por meio dessa caixa. Gostou da novidade? Comenta aí, me segue no Instagram e é nóis. Valeu, valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.